Você conhece esse doce? Talvez não seja o que você está pensando. Esse aqui é mais um ouro para o Brasil. E você sabe como ele é produzido? Vem comigo que eu vou te contar. O Calçando a Butina de hoje é numa produção de mirtilo, aquela frutinha azul que é internacionalmente conhecida como blueberry. Fomos até Amparo, a duas horas e meia da cidade de São Paulo, para conhecer a fazenda Sesmaria, que tem expectativa de produzir 35 toneladas de mirtilo neste ano. O proprietário Ricardo Cotrim, antes de trabalhar com o meio rural, foi executivo de grandes empresas nas principais capitais do Brasil. Isso até receber o convite para tocar a empresa com seus familiares. Meu pai, que tinha essa fazenda, que ele comprou quando ele se aposentou, e falou, pô, vem, dá uma força para mim lá, que está tudo uma bagunça, vamos botar ordem e tal, eu estou perdendo dinheiro lá todo mês, não é para perder dinheiro, é para me divertir. E aí eu fui ficando, fui ajudando, a gente foi vindo para cá mais tempo, meus irmãos vieram também, e aí que era uma criação de vacas e leiteiras, a gente começou a fazer queijo, do queijo a gente foi para a mussarada de búfala, da mussarada de búfala a gente trouxe as búfalas para a fazenda. E aí, quando a gente vendeu a empresa, o laticínio, a gente vendeu para o fundo de investimento, a gente falou, por que a gente vai fazer na fazenda? Foi aí que o mirtilo entrou em cena. Normalmente, essa planta se desenvolve em climas mais frios. E de acordo com o último levantamento do CPEA, feito em 2022, o Peru lidera o ranking de países que mais produzem a fruta. Naquele ano, produziu mais de 285 mil toneladas, seguido pela China e depois os Estados Unidos. O Brasil produz um volume muito inferior se comparado a esses outros países. Em 2022, foram 600 toneladas. Inclusive, esse é um dos fatores que justifica o preço elevado dessa fruta nos supermercados. A variedade de mirtilo escolhida pelo Ricardo, que se chama Bilox, consegue se adaptar ao calor e à secura do cerrado. Inclusive, já está na terceira safra na fazenda. Fomos visitar o que ele apelidou de berçário, uma estufa onde as mudas se desenvolvem. Ela vem do laboratório bem pequenininha, elas estão aqui uns 5, 6 meses já. E a hora que ela chegar no tamanho, que tiver uma força suficiente, a gente passa para a terra, para os vasos, junto com as grandes. Essas daqui são as primeiras feitas na fazenda. Nos meses em que a planta do mirtilo não dá fruto, ocorre a poda, que numa linguagem mais simples, é você cortar o caule da planta para ela se esforçar, para se curar e se desenvolver de novo. Dessa poda, até podem nascer novas mudas feitas na propriedade, o que é uma garantia de uma boa planta. Corta isso daqui e põe na terra. E deixa aqui, regando e tudo mais. Quanto tempo depois para ela crescer e poder sair do berçário? Ela vai, quando acaba, quando eles fazem essa poda, é no final de dezembro, janeiro, e elas estão agora 6 meses depois desse tamanho. Ou seja, depois que já colheu todo o mirtilo, vem a poda e transforma em mudinhas, que vão ser implementadas? Vão junto com as outras, nos sacos maiores, mas elas vão ser colocadas lá ainda esse ano, mas não vão dar fruta. Aí na próxima estação, elas já vão dar fruta com as outras que estão lá. Sim. E olha só a diferença também, né? Dessa muda que foi fornecida e da que nasceu na fazenda. Olha como essa aqui é muito mais verdinha e, claro, né? O caule mais grosso porque ela já era uma planta. E ela nasce com bastante força, né? Exato. Ao todo, a propriedade tem 250 hectares, mas a área de produção do mirtilo não ocupa muito espaço. Atualmente, 40 mil mudas estão plantadas. E nesta safra, cada planta deve produzir um quilo e meio. A produtividade vai aumentando quando ela começa a crescer. Essas plantas são cobertas por palha de arroz e são fertirrigadas, ou seja, recebem água e fertilizantes de maneira precisa. A partir do finalzinho de julho, começa a dar os frutos. E é contínuo. Não é uma colheita que você vai lá, pega, colheu tudo, acabou. Tipo milho, né? Ela vai dando o tempo todo. Então, por isso, a gente precisa colher com a mão. Uma por uma, tem que olhar se ela está boa, se ela está verde, se ela já não passou do ponto. Então, a gente tem as pessoas colhendo. Quando ela começa a ficar escurinha, entre azul e roxo, a colheita deve ser feita. De maneira giratória, para que a parte de baixo não seja estourada, e no momento auge da safra, com muitos frutos maduros, precisa de mais de 50 pessoas simultaneamente colhendo. E depois de tudo colhido, bora para a parte da indústria, onde ocorre a pesagem, identificação de quem colheu quanto, depois a fruta é higienizada, passa por uma esteira onde o mirtilo é separado de qualquer galho que esteja junto, e também uma checagem do fruto. A esteira continua e a fruta cai em uma rolagem que separa os tamanhos, o mirtilo mini e também os de tamanho comum. Depois disso, a fruta é embalada. No início da colheita, que o volume é menor, são embaladas manualmente. Mas depois, quando as plantas começam a dar frutos juntas, o volume fica muito grande e passam a ser embaladas em máquinas automáticas. E então, já podem ser mandadas para o supermercado. E no meio do caminho, eu tinha muito relacionamento com mercados, por causa dos queijos, e o dono de uma rede de supermercado falou Ricardo, por que você não vende os mirtilos com chocolate? Pô, é uma coisa legal, está meio ficando meio na moda, com certeza esse negócio vai explodir. Então, vamos para a segunda parte da fábrica, o momento Willy Wonka, onde o mirtilo congelado recebe uma primeira camada de chocolate branco e depois uma camada de chocolate preto, e passa por uma esteira de congelamento, e é fracionado e empacotado. O bom dela é que ela é muito saborosa, é impressionante como a fruta, não sei se o calor ou o que é, ela pega um sabor muito bom. É muito bom. Não, e ainda dá para malhar, fala sério. E da fazenda vai para a gôndola do supermercado em um carro refrigerado. Está vendo? O agro não está longe, e também é a sobremesa hype da internet.